Um resumo do esporte durante mais de 85 minutos do jogo. Um jogo difícil, o esporte não fez uma partida boa na parte técnica, na parte tática. As coisas não funcionaram como a gente pretendia. Agora, um resumo do esporte nos minutos finais. Valeu demais, o jogo só termina quando acaba, meu velho. Não adianta ir embora antes não. Mais cinco minutos para endoidar o Luxemburgo. Era o dia que ele ia ter um infarto. A tarde de invasão em vermelho e preto tem recorde de público da Arena Pernambuco em jogos de clubes. Quase 38 mil torcedores. Os rubro-negros, em maioria, os do esporte, ficam em silêncio ao ver Márcio Araújo se antecipar a defesa e marcar. A zaga bate cabeça nas bolas cruzadas. Samir quase faz mais um. E falando em cabeça, é ela que Nixon usa para fazer o segundo, depois de mais um cruzamento. Eduardo Batista fica de cabeça quente e troca logo o Ender por Regis, antes dos 30 minutos. Por outro lado, o sempre agitado Vanderlei do Luxemburgo parece de cuca fresca. Por enquanto, a torcida rubro-negra que está fazendo a festa na Arena é a visitante. A pernambucana está na bronca e quer ver um esporte completamente diferente no segundo tempo. O esporte começa a pôr a cabeça no lugar. Mas falta o pé na forma. Os chutes levam pouco perigo. O Flamengo administra e só vai na boa. Mas como é mesmo aquela história, pé na forma, Danilo capta bem a mensagem. Golaço aos 43 minutos. Na base do Eu Acredito, Danilo quase empata de cabeça. Mas o destino quis dar o gol de empate a outro reserva. Mike nos acréscimos. O jogador, quando tem a oportunidade, ele tem que procurar aproveitá-lo ao máximo. Graças a Deus, eu fui muito feliz e pude ajudar o grupo. Se o árbitro não vê a posição de impedimento, melhor para Mike, que espera ter mais chances de agora por diante. O meu foco agora é continuar treinando forte, treinando firme. E quando tiver chance, procurar aproveitá-lo. Pontinho bem comemorado por deixar o esporte longe do rebaixamento e, com a cabeça, na vaga para a sul-americana. Tem muitos pontos pela frente. É uma briga acirrada. Então nós vamos ter dois jogos fora importantíssimos. E nós temos que pontuar. Nós pontuando, automaticamente você chega numa sul-americana e escapa do rebaixamento. Mas eu acho importante esse incômodo nesse momento da competição.